Bom dia grupo! Essa vai ser meio que a série nova do canal Vai ser uma gameplay bem editada com um personagem de Overwatch Ponto S Eu tava planejando que o primeiro episódio seria da Ash Só que essa temporada tá quase acabando E na temporada que vem a Brigitte e a May vão estar completamente diferentes Vão mudar tudo das duas Então eu decidi fazer o primeiro e o segundo episódio ser sobre elas O primeiro episódio vai ser da Brigitte e o segundo vai ser da May Viajando para pau Lindo! Começou bem Adorei Simetra Ótimo personagem Vai pro inferno Que dano é esse? Faz alguma coisa Vai, Rando Começou com uma partida incrível, começou muito bem Sai da minha frente Sou muito grande Deixa eu cuidar disso pra você Pura Incrível Toma na É meio complicado jogar de Brigitte porque Ela não tá exatamente ruim, mas o meta não tá suportando ela Então é complicado Tipo, ela é um personagem que luta de perto Mas que se você for lutar com alguém, você morre Eu sei que pra ficar atrás curando, mas nossa, não aguenta É muito chato só ficar atrás das pessoas curando sem fazer nada Como é que tá o time? Lindo Mercy Man Ah, o cara foi de Genji Ai que saco Foi veneno em mim? Dá pra ter algo Ah, isso foi bom, hein? Isso foi bom, hein? Não sei o que que eu faço O jogador de Genji se matou Como já era esperado Não conseguiu fazer nada Quebra essa porra Quebrou Minha manete desligou Vai tomar no f*** Filha da p*** Caralho Sai daqui Vai, vai, vai Cura, Genji Quer ter uma com a bunda Achei que a manete ia desligar de novo Vou jurar que a manete ia desligar de novo Será que... Vem, vem Aê, cê tá fudido agora Cê tá fudido Lindo Tá aí, obrigado Nossa, dá pra... O tanto de coisa que eu fiz Incrível Por que que tinha uma armadilha lá? Vai tomar no f*** Oh Menos de 300 de dano Tá bom, hein? Não morre não Oh Que gameplay divertido Que divertido Que divertido Que superherda Protege o cara Pronto Gastei tudo Adorei Cancelaram o out dele Otário F*** F*** Esse cara é um saco F*** F*** Olha que vazar Olha que vazar Ah, tá de sacanagem Boa Vai rever sua mãe Ok Que que é isso? Ah, vai se f*** Bora, bora, bora Mas que aconteceu? Ai, que saco Nossa, se eu tivesse de moro Ia focar no... Na mercy Sai 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 Ele vai ficar aqui spamando o resto da partida Tô jogando pra car... Tô jogando pra caralho Tô jogando pra caralho Tô jogando pra caralho Tô jogando pra caralho Ah, f*** 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 É impossível ganhar dele aqui Hã, bloco Olha o outro deles Ó, tô jogando demais, hein? F*** O que é que eu vou fazer de Brigitte contra a torreta dela e uma Marcia linda? Ah, gameplay divertido, que divertido, que divertido, que divertido, que divertido. Ai, não vou deixar, ah tá, ah tá, muito bom, muito bom jogador de Torbjorn, cago um redshot em mim. Não, f... uicho, 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 ah, vindo, vindo da f... pro ele. Ah, é impossível, por que o cara vai de Marcia quando eu to de Brigitte? Ah, na moral, vamos dar a volta, foda-se. Lindo. Barreira não vai durar muito tempo, é, essa barreira é de 300 de vida. Cadê? Ah, você tá de sacanagem, acabou. Nossa, o cara é muito ruim, cura. Nossa, o cara é muito ruim, f... Não, 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 f... Lindo. Nossa senhora, não fiz bosta em uma partida inteira, que gameplay divertida. Ah, lindo, aceitou, aceitou. Que? Não, cura o jogo, cura! Ah, tá na moral. A torreta do inferno lá. O nosso roguerain não morreu, eu jurava que eu tinha morrido. Ah, sim, aceitou, aceitou, o cara é muito bom, né? Fura! 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 Morre, moca p**** Se desce pra acertar alguma coisa Você tá de sacanagem que eu não morreu com isso Boa Boa Ah, velho, por que a habilidade não carregou? Ah, a gente salveu o cara, salveu o cara, hein Salveu o cara, salveu o cara Ah, você tá de sacanagem, bosta de pessoa Que isso Não Ah, o cara se matou junto Nossa, o cara tinha saído, não Cadê a vagab***? Ah, você tá de sacanagem É, a habilidade tá pronta, a habilidade Inútil da brujete Foda-se O que aconteceu? Não acertou nada Lindo, 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 lindo Get solo ulted Cura Vai pro inferno O que aconteceu? Não, 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 não Não tô acreditando que eu fiz isso Não, não Aí, aí Cara, naquela hora, mas agora deu uma salvada O cara se matou Lindo Vai pro inferno Não se mata, não Ah Não, você tá de sacanagem Inacreditável Puro, cara Ah, você tá de... não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Nossa, tá de sacanagem Ah 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 Inacreditável Nossa, estamos dentro Você tá de sacanagem que isso me acertou, né Ah, o time inteiro que tô O time inteiro que tô Lindo, lindo, lindo O cara vai carregar a gente Eu espero Você tá de sacanagem que eu fiz isso Ah, eu queria empurrar alguém Puta Espero que a Mindomaker carrega Ela já deu dois headshot Ah, você tá de sacanagem que eu salvou Que intenção Que intenção Ah, você tá de sacanagem Quando essa coisa veio O que eu posso fazer agora? Nada Não mata o cara, não Ah, eu não tinha como salvar disso Vai, 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 vai Ixi, mata o cara, mata o cara, mata o cara, mata o cara Bora, run it to me Ah, você tá de sacanagem comigo, né Mas Não morreu, não morreu, né Não morreu, não Acertei, hein Tá, a gente tem chance de ganhar essa coisa Não morreu, não morreu, não morreu Não morreu, não morreu, não morreu Cura Cadê a b****? Cadê ela? Morreu, graças a Deus, matei alguém Mas tá morto É, por incrível que pareça, a gente ganhou Grandiosas, uma kill em 27 minutos de vídeo O arquivo bruto tá 27 minutos Os nerds são, duvido passar isso tudo Cura, 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 cura Matou todo mundo Agora é só Vai, 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 carrega, carrega Ele foi por cima, o cara é bom Não, 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 não Não vou te queixar a morrer não Meu filho da f***, Yogo Você tá de sacanagem De onde veio aquele dano? Vai pro inferno Bumba, bumba Nessa hora que dá saudade Que ult foi essa? Vai pro inferno Vai pegar curando inferno Pronto, tô na vantagem Matou o tanque Bora Ótimo Bora Inferno de personagem Ah, lindo Utei e todo mundo sumiu Não morre não Ah, lindo Essa ult a gente Morra da g**** Adorei Nossa, aquela ult a lutou demais Aquela ult carregou, viu? Nossa, tá de sacanagem Que eu não acertei ele Morre É, pelo menos Teve uma vitória no vídeo Pelo menos Não foi só Derrota e tristeza Esse vídeo Ah, tá Nossa Tinha que mostrar A parte que eu me marco Tá bom Tchau Tchau